Olha aqui, eu quero mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda do mundo. Apesar que eu nem vou falar, porque eu não vou falar no vídeo, né? Esse fico, vê esse aqui, ó. Agora deixa eu virar aqui. Gente, eu preciso mostrar isso aqui pra vocês. Um ninho de... Que bicho é esse? Um arara, né? Um arara, um arara. Olha aqui, olha essa peça, gente. Que coisa mais chique. Gravar bem devagarinho pra vocês verem. Olha, eu tinha que mostrar isso aqui pra vocês. Toda invernizada. Coisa mais linda. Tem um ninho aqui, ó. Não tem valor. Olha aquela rosa, vermelha, né? Olha as pazinhas aqui. Nossa, as pazinhas aqui tá barato, ó. Porque tava... Lá na feira tá... 14, 15 cada um na feira. Tem esse aqui, ó. 32. Ah, e aqui tá os tesouros, gente. Olha aqui os tesouros, os vasos. Olha isso aqui. Gente, eu não tenho essa. Essa daqui eu vou levar com certeza. Olha aqui. a flor dela se pergunta o pelo feito abacaxi roxo Olha aqui a peperon Essa aqui com certeza eu vou levar, tá, gente? Essa eu vou levar, essa eu vou levar Essa aqui, deixa eu ver aqui o que é A mini Mini Gardena, essa aqui, gente, ó Mini Gardena, eu também vou levar Essa barba de serpente aqui eu não tenho, mas Isso aqui é tudo minha, ó Olha, gente, o que eu quero mostrar pra vocês Esses vasos aqui tá muito na moda, né, dona? Esse e aquele lá, ó Olha, gente, eu acho que isso aqui é solto, então não vou nem... Olha só, essa barba... Isso daqui é um... como que fala, gente? Chafariz Olha que coisa mais chique esse chafariz Olha aquele outro chafariz É, eu já tentei fazer de cimento, mas não consegui E é muito pesado com cimento Olha isso aqui, gente, 60 reais Isso aqui, ó, não dá pra ver muito, mas é um... Olha esse comedor aqui Lindo Eu não vi o preço dos vasos de barro pequeno Não sei que plantinha é essa aqui, que não tem nome Mas é... acho que é um tipo de... de samambai essa aqui, ó Ah, as... 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 as brumelhas tá feia Susto Olha esse aqui, gente Olha esse pima azul É... tui... tui azul A senhora já viu tui azul, dona? Olha como é lindo Gente, eu preciso mostrar esse tui azul É por causa do sol, ó Gente, que coisa mais linda Ele vira um dourado assim, ó Gente, é tui azul Nem sei se eu... Olha o peixinho Isso aqui é peixinho, né? É... Olha a mãe, vem cá Olha, gente, tudo bem? Qual a sua, hein? As minhas não tá tão grande assim, né? Hã? As minhas não tá tão grande assim, não E essa cozinha aqui eu não tenho Não, não Tchau, tchau, tchau Tchau. Tchau. Olha as bacias de suculenta, a senhora viu? Ô dona, qual será que a gente vai levar, hein? Tá certo, como que você chama? Tchau.